Vem, Senatral! Vem! Hoje é mais um dos produtos falsificados da Wish. Hoje é mais um dos produtos falsificados da Wish. Não é falsificado. Nós encontramos... Porque se não tem a marca escrita, não é falsificado. Não, mas eles vendem na imagem, na imagem da Wish, tu vê. Imitação de iPad, que tá lá iPad, ou Samsung, e aí quando vem, não é um Samsung. Esse aqui é uma imitação de um Samsung. Eu não sei o que que tá nanando, essas coisas não são direito e tererê. Tava escrito que era um Samsung. Na capinha, sim. E você quer receber uma pedra. 50 dólares, 55 dólares e 6 e pouco de envio dá uns 60 dólares. Não é como que é, velho? Samsung é uns 1.000 dólares. 1.000 dólares? É que nem os 700 e pouco, 800 e pouco dólar da Apple. É na casa dos 1.000 dólares, porque a tela é grande. 1.000 dólares num tablet? Ele vem numa caixa, obviamente, sem Samsung, sem iPad. E a gente quer mostrar pra você. Ah, o pessoal disse, ah, eu devia ter mostrado no celular, com aquele, os programinhas, benchmark, benchmark, pra testar, se tá tudo, tudo, a configuração que eles dizem, se vem igual, o processador igual. Gente, é só pra gente mostrar que existe produtos falsificados aqui. Nada de técnicas. Carato. É. Bom, ele é 4K, a caixa é bem papelão. Não, e não é só isso, olha só. Chegou assim, ó. Vamos ver o que que vem, né, meninas? Olha como é que vem dentro, assim. Tudo soco embaixo. É padrão, né? Temos aqui um USB-C. USB-C. USB-C para USB, um adaptadorzinho se você precisar ligar algo. Útil. Um fone de ouvidos. Fonezinho com microfone. Mas que você tem que usar uma... Não, porque deve ter um plug. Nossa! Nossa! Olha o rolê pra você usar esse fone. Já vou começar por aí. O Carlinhos ficou curioso, porque ele ainda não entendeu. Primeiro rolê é desenrolar, é. Nossa, ele tem um plug de USBzinho, aquele espadãozinho pequeno, que nem tem aqui. Por isso que tem um adaptador. Não, o adaptador não é, amor, é USB-C também. É, amor. Ah. Não é, USB-C é USB-C. Amor, presta atenção no que tem que fazer. O seu raciocínio... Você tem que ter um cabo. Aí você bota aqui, pra você escutar sua música, né? Sim. E aí você vai usar esse adaptador pra ligar o USB-C lá dentro. Aí você vai ligar esse daqui no adaptador. E aí... E aí você liga na bunda do tablet. Que é o USB-C o tablet. Ai, Senhor Jesus. Cadê? Bota aí. E aí é aqui. Que é o mesmo do carregador. Nossa! Muito simples pra você escutar essa música, não é mesmo? Mas você ainda precisou de um cabo que não veio com ele. Não veio. Tem que ter um... Um... Um micro. Micro USB. Bom... A nossa função veio antes pra quê? Pra mostrar pra vocês o que vem desses negócios de imitação, tá? E tipo, é um tabletão. Ele é grande. Deixa eu já passar a configuração. Vai ligando aí, senão você bateria. Ele é 4K de 11.6 polegadas de tela. É uma telona. Que bonito, né? Bonito. Quer trocar o iPad? Eu fico o iPad nesse frequência? Não. Pronto. Pronto. Pra 5G e 4G ele tem entrada pra SIM card. Ou seja, ele é daqueles que é mais caro da Apple e da Samsung que é pra entrar o SIM card juntos. Ele vem com Android 12.0. A tela é de 2.560 x 1.600 IPS. Dual SIM. Que aqui não é muito comum, mas no Brasil tem normal duas operadoras, né? Câmera de 13 megapixels nós devemos testar ela, que é as coisas básicas que a gente testa. Bluetooth. A gente é fútil. A gente só testa a câmera. 12 GB de RAM e mais 640 GB de HD. Que é um puta de um HD comparado com o SIM 256. Sabe o que acabou de me ocorrer? Não. Esses dias eu peguei uma foto assim, né? Uma foto pro Ita. E eu tava brincando de programa de televisão. Que era a minha ficha. E ele nunca vai saber isso. Por quê? Porque hoje em dia os apresentadores estão assim ó, com tabletão. Eu vou recorrer a senhora Trout que me chamou de ignorante. É Bluetooth. Porque é Bluetooth. Esse aqui é um carregador dentro. Ah, mas não veio, né? Ele é sem fio. Aqueles que tu põe sem fio. Não veio o carregador dentro. Carrega. Vou testar? Cara. Sabe o que eu queria? Um celular desse tamanho. Pra poder enxergar bem. Essa imagem é muito bizarra, né? Quando você vê pessoas... Não, o de trás é aqui no celular, né? Parece boa. Mas olha essa aí. Xiiiis. Sabe uma coisa que eu... Nossa, ele fica em câmera lenta, né? Mas o de trás não fica. Não, o de trás é boa. Pô, é 13 Megapits. A da frente é em... Eu quero mostrar o tablet que você vai ficar fugindo, senadora. Não, eu quero tirar só uma foto sua. Sabe uma coisa que eu sempre estranhei? Põe a foto aí, senadora. Também é meio a boca a iluminação, né? É, mas quando você compra um tablet, você não compra pra usar câmera, né? Então... A veinha usa. Olha, é touch, não é click. Mexe em algo. Olha o vídeo aí, vamos ouvir um som. Eu sempre gosto de ouvir um som. Botei um vídeo pra rodar 4K. Será que tem 4K mesmo? Vou botar 4K aqui. O alto-falante é abafadinho, né? Que nem é do celular. Meio abafadinho. Quero olhar. Pode ser isso aí também, ó. Ele não vem. Aí, velho. Ai, que lindo! Não dá pra filmar sem refletir. Tá, mas ó. Vídeo ok. Tá, o nosso teste se resumir nisso. Tirar uma foto e abrir o YouTube. Como é que eu vejo as coisas aqui de storage? Quanto você pagou mesmo? 55 dólares. Mas, ó. Tem o HD, realmente. 600. É muito HD. É muito espaço, né? É muito espaço. Dá pra tirar muita foto. Dá pra tirar muita foto. Não, mas pô. Dá pra baixar vídeo. Eu vou usar ele como player de vídeo. Pra poder ver as aulas que eu tô fazendo e tal. Vou usar ele na bicicleta ergométrica. O que que eu faço? É aquele vídeo da rotina? Da rotina. Começou agora? Qual a sua rotina? Vai. Primeiro, eu acordo às 5h da manhã todo dia. Mentira, mano. Eu acordo às 5h da manhã. Aham. Faço café pra família toda. Aham. Que mais? Meia horinha de bicicleta. Meia hora de esteira. Aham. E eu preciso daí ficar vendo vídeos, né? Continuar que tá tão legal. Parece que o pessoal tá rindo, velho. Mas, ó. Sem zoeiras. Não dá pra esperar muito pra um bagulho de 50 dólares. Lembra? Tu vai converter pra reais. Tu vai multiplicar isso por 5. Isso aí vai dar. Talvez vai tributar. Quanto que dá, Carlos? 250 reais. Não é caro. Lobo disso, 500 reais. Não, mas não vai tributar porque é abaixo de 50. Sabe? Que tem essa promoção que tá 44. Não, que seja. Só tô falando que... Mas, se tu vai comprar pra cá, são 3 horas de trabalho do salário mínimo, sabe? Então, a câmera não é boa, mas é um quebra galho pra ter em casa, né? Depende do seu uso, porque eu acho caríssimo o iPad pro uso que eu tenho pra ele. Não, mas o iPad... Que é tipo, pra ver um vídeo, ler uma coisa ou outra. O iPad com o SIM card pra ver um telefone, ele é caro. É tipo, é mil dólares. Por isso que tu falou. Eu acho muito caro. Não, tem mais barato. Tá falando uns próckers gigante. Os tudo bons, é. Mas que seja, 300, 400 dólares é muito dinheiro pra um negócio que a gente não usa, entendeu? Eu tô louco que a Apple lança um celular dobrado em 4. Vai ficar desse tamanho, assim. Dá pra enxergar bem, né? Nossa, vai ficar parecendo... Que tamanho que vai ficar esse negócio dobrado em 4? Porque ele dá ação sonhida e ele vai abrir 2. Mas olha, tá ok. Não é o bicho. Eu achei ele melhor que o celular. Porque o celular era bem ruim tudo. Que a gente testou áudio, câmera ruim, até o vídeo rodava ruim. Esse aqui tá legal. Vou usá-lo. Continuarei no meu Instagram se esse é bom ou não é. Acompanhe lá. Mas você viu que a caixa é todo solto. Não é uma qualidade foda, né? Mas dá pra mostrar que eles vendem como piratão. Tipo, Samsung 11 pontos, sei lá, polegadas. E não é o Samsung, né? A unitação do Samsung por 50 dólares. Gostou, senhora atral? Eu gostei, vai ser o que eu falei. 50 dólares. Eu não pago... Eu não pago 400 dólares num iPad porque eu não tenho uso pra um bagulho tipo de 400 dólares. Porque eu uso pra ler algum artigo, um negócio que eu uso de uma tela maior. Só isso. Então isso daqui tá ótimo. É um quebra-gap. É só pra ver vídeo e ler coisa. Não, pra ver... E outra, que nem eu falei. Esse fone deve ser ruimzinho porque você pode botar no valor. Então às vezes a gente tem um fone bom por tudo que a gente tem. Até o do Apple pode colocar um necktie e tu vai ouvir um fone melhor. Sim. Com qualidade maior de áudio. Depende do seu uso. Às vezes isso daqui te serve. 50 dólares ao invés de muitos, muitos dólares. Se gostou dá joinha, compartilha, se inscreve no canal e volta depois. Tchau. 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 Tchau.